Jesus é a aliança entre você e Deus Jesus é a aliança entre você e eu Hoje ele te chama para restaurar Hoje ele te chama para renovar Hoje ele te chama para dele derramar Hoje ele te chama para restaurar Hoje ele te chama para renovar Hoje ele te chama para dele derramar Jesus é a aliança entre você e Deus Jesus é a aliança entre você e eu Hoje ele te chama para restaurar Hoje ele te chama para renovar Hoje ele te chama para dele derramar Hoje ele te chama para restaurar Hoje ele te chama para renovar Hoje ele te chama para dele derramar Hoje ele te chama para restaurar